Oi pessoal, estou aqui em Unamá, Cabo Frio, né? Vou compartilhar mais um pouquinho com vocês o que eu estou fazendo agora. Estou esperando o Bruno chegar, que a gente vai um parrida exostra agora para o aniversário do Rodrigo, né? Então agora de dia, assim, vou mostrar um pouquinho para o lado de fora aqui do quintal para vocês verem melhor durante o dia, né? Mas eu já mostrei no outro vídeo, olha, a panelona de feijão que sobrou da feijoada, está aqui ainda, né? Foi feita na lenha, olha que sobrou feijoada ainda lá. Aí já lavamos tudo aqui, ó, lavamos a louça, tudinho, né? Aqui é do meu bisneto que toma o leitinho dele aqui. Ele não toma na madeira, ele toma nessas coisinhas. Ó, a panela já está lavada, já está tudo lavadinho aqui. Eu estava tomando remédio, deixei água esquentada aqui, né? Porque a água está gelada. Estou com um pouquinho de tosse e Gisele fez o bolo, ó. A batedeira dela aqui, dessa casa aqui, é igual a minha, só que é vermelha, a minha é marsala, né? Da outra casa é preta, é planetária. É um pouquinho aqui que eu estou compartilhando com vocês, assim, durante o dia, que dá para ver melhor, né? Aqui, ó, o Bruno já entregou as cadeiras, né? Ó, aqui o quintal aqui, está rolando uma musiquinha ali. Ó, quintal, ó, cordinha de roupa aqui. Aí o Bruno já entregou as cadeiras todas, né? A mesa, ó, está vendo? Ó, o Lucas está lá na rede, olha. Marajá está lá na rede. Estamos esperando o Bruno para ir para a casa do Rodrigo. Agora a baguncinha vai selar. Vai rolar lá um churrasco, um baião de dois. Olha o telhadinho como é bonitinho, olha. Telhadinho assim, ó. Todo esse lado aqui e ali à frente tem esse telhadinho aqui, né? Muito maneiro, né? E aqui tem a câmera, olha. Bruno de casa, de lá da loja, Bruno consegue visualizar tudo aqui, ó. Com essa câmera que ele colocou aqui. É um vídeo aqui na roça muito legal, né? Que aqui é praticamente roça esse pedaço aqui. Né? Porque é a tranquilidade. Agora que está rolando esse somzinho aí, mas... Ontem não se via nada. Era tranquilidade total. Né? A gente fomos passear um pouquinho lá no centro da cidade. Que eu já mandei um vídeo para vocês aí. As lojinhas boas. Comércio muito bonzinho. Tem restaurante, tem barzinho para ouvir aquela música ao vivo. Tomar aquela cervejinha. Quem gosta de tomar cervejinha. Pizzaria. Tem muita coisa. Tem mercado grandão. Tem, ó. Tem muita coisa. Está abrindo outro atacadão. Acho que é... É dom? É dom atacadão que vai abrir? É dom, né? É dom atacadão. Aquele... Acho que é... Acho que é... O Bruno disse que é dom atacadão. É enorme. É imenso. E sem falar que não é muito longe daqui. Tem aquela loja. Que eu sou doida para ir nessa loja. Qual é o nome da loja? A Havan. Tem Havan. Eu não sei se a Araruama tem Havan. Eu não sei. Eu sei que a Havan tem Havan. Não é tão, tão longe daqui. Lá do... Lá do... Lá do... Lá do de Caxia para a Havan. Aqui é muito, é muito coisa, né? Mas... Havan. Já pensou? Aquilo ali que é loja, né? A gente pegar assim uns... Cinco carrinhos e sair correndo. Perda daquela loja, né? Tem de tudo na Havan. Mas eu estou gostando muito, né? Está gostoso aqui. Aquele clima. Os passarinhos tudo solto, pessoal. Não vai dar para me gravar muito para vocês. Porque o tempo... Já fechou o tempo. Está ventando aqui. Eu já estou com crise de tosse. Aquela tosse alérgica, né? Mas de outras vezes que eu voltar aqui e tiver um tempo bom. Eu vou andar para mostrar para vocês as casas que tem aqui por perto. Aqui nos bairros. Cada casa linda. Cada casa linda. Condomínio, né? Shoppingzinho. Então, da outra vez que eu vier, eu vou conseguir mostrar mais coisas para vocês. Mas, pelo menos, é um vídeo diferente que eu estou mandando aí, ó. Viu a festa de aniversário na hora de bater os parabéns? É uma comédia, né? Sem falar que o Bruno fez um vídeo assim particular só para ele. Juntou ele, Rodrigo, o Naco. Ficaram falando de política. Olha, esse vídeo o Bruno gravou. Foi um vídeo pequenininho para a gente. Mas vocês... Se vocês verem o vídeo, vocês vão rir demais. Só que eu não vou postar esse vídeo não, porque esse vídeo é do Bruno. Mas não dá problema, né? Que a gente posta tudo e o YouTube reclama. Tudo. A gente não pode botar uma coisinha, né? Sempre tem a divergência lá. Mas esse vídeo o Bruno falou. Mãe, olha que eu gravei. Era um vídeo de três minutos falando da política. Mas, olha, era da barriga doer de tanto rir. Olha a minha tosse. Espero que vocês gostem. Tá aí, Vânia Alberto? Tá gostando? Glória Vitória? Tá gostando? Tá frio, Glória. Glória. Até febre me deu aqui. Né? Fazer também um anti-inflamatório. Tô melhorando. Tô melhorando. Ele é muito frio. Pensa num frio. Tô acostumada com frio, né? Lá na cidade de Duque de Caxias, onde eu moro, não é esse frio todo. Né? Mas, graças a Deus, para que eu tava ontem, hoje eu tô melhor. Né? Só não me dar aquele frio de tremedeira já é uma bênção, né? Mas acho que era a febre que tava tão forte, né? Mas depois que a febre passou, eu consegui sair da cama e vim gravar aqui a feijoada. As pessoas já tinham comido a feijoada. Tavam repetindo. Aí, quando eu vou conseguir melhorar aqui, eu vim gravar. Aí, eu ainda gravei os pessoal aí daqui, comendo a feijoada, comendo cuscuz. E o parabéns também deu pra gravar pra vocês. Aí, lá no Rodrigo, sabe que o Rodrigo já tá com bastante intimidade com vocês, né? Ele já chega assim. Aí, ele quer que eu vá gravar lá o aniversário dele, né? É churrasco, é baião de dois, é tipo isso que vai ter por lá. Aí, daqui a pouco a gente vai. Tô me esperando só o Bruno chegar. Né? Ontem nem deu pra dar um tapinha no visual, mas dei um tapinha no visual hoje aqui, ó. Hã? Pega essa, menina. Pega essa, Sandrinho. Sandrinho, você tava no Face onde, Sandrinho? Beijo pra você, Sandrinho. Rosimeire, beijo pra vocês. Carol também. Beijo pra todas vocês que vêm aí e comentam aí. Comenta mesmo. Quiser saber de alguma coisa aí, ó. Pode deixar aí nos comentários, tá? Quando eu chegar em casa, eu vou lá ver os comentários de vocês pra responder, tá? E pode deixar aí qualquer coisa que vocês quiserem saber aqui do lugar. É um lugar muito tranquilo. É tipo uma roça assim, né? Uma casinha na roça. É tranquila, tá bom? Não vou parar o vídeo por aqui. Nem vou lá atrás da casa, porque tá rolando essa música. Não pode. Então eu vou ficando por aqui, tá bom? Espero que vocês gostem. Tudo que eu tô mandando pra vocês. E assim que eu chegar lá, eu vou gravar pra vocês. Tá bom? Beijo. Deixa aquele joinha, aquele comentário bacana, construtivo. Beijo pra todos vocês. Gratidão sempre. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.